Reclamação do candidato do NTL se anulou o resto do Parlamento Nacional e do comissão de guerra na sexta semana. Representante do candidato do NTL, Manuel Gomes Atetem, estudante de Hidac, o valor é bom, mas o valor é a seleção na parte exigida do Parlamento Nacional para discutir o governo pela oportunidade da fase do Irmãe. O ensino técnico vocacional, o ensino secundário geral, e como o valor, o valor é a seleção. O ensino técnico é o valor de materia, mas o ensino secundário geral, o valor é a seleção. O máximo do ensino secundário ou o máximo técnico é a seleção. Mas que não é presidente da Comissão de GUE, deputado Antônio Verde Al-Hatetem, não é parte de intervenir a decisão do governo, também a decisão de analisar a condição do NITL. A Cidade da Comissão de GUE, deputado Antônio Verde Al-Hatetem, não é parte de intervenir a condição do NITL, não é parte de intervenir a condição do NITL. A Cidade da Comissão de GUE, deputado Antônio Verde Al-Hatetem, exime especial, Fátima Pereira e Lugayo, XMN.